Música Continuando o que a gente parou na última aula, pelo menos na minha última aula, eu coloquei esse exemplo para vocês, deixei em aberto. Quatro segmentos de reta são proporcionais e suas medidas são 3, 5, 9 e 15. Essa afirmação é verdadeira? Bem, vamos ver se ela é verdadeira. Ele dá os segmentos 3, 5, 9 e 15. A gente viu que proporção é uma igualdade entre razões. E a gente viu também a propriedade fundamental. Se eu fizer esse vezes esse, 3 vezes 15, será igual a 5 vezes 9? 3 vezes 15, a gente faz a continha, porque a gente não precisa saber nada de cabeça, a gente só precisa saber fazer, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3, mais aquele 1zinho que subiu, 45. E 5 vezes 9, bem, aí é tabuada básica, 5 vezes 9, 45. Então, se este está igual a este, a gente verifica que eles realmente são proporcionais. E como a gente falou no exemplo sobre segmentos proporcionais, a gente entra no começo do assunto de hoje, segmentos proporcionais. Se vocês bem lembram o que são segmentos, segmentos são pedaços de reta. São aqueles pedacinhos da reta que tem o início e o fim. A gente sabe que retas são infinitas, elas não param de um lado nem acabam do outro. Então, semirreta começa e não tem fim. Mas o nosso de hoje, segmento, começa e termina, certo? Se eu tenho aqui um segmento, A, B. Se eu tenho aqui um segmento, C, D. Se eu tenho um outro segmento, E, F. E eu tenho um outro segmento, G, H. Se eu dou a esse segmento as medidas de 2, 3, 4 e 6. Eu pergunto a vocês, esses segmentos, eles são proporcionais? Eu pergunto a vocês, os segmentos 2, 4 e 4 são proporcionais, desculpa, aos segmentos 3 e 6? Vamos lá. A gente sabe que pela propriedade fundamental, a gente precisa multiplicar esses dois. 2 vezes 6, 12. E a gente precisa multiplicar esses dois. 4 vezes 3, 12 também. Eles são proporcionais, mas são proporcionais nessa ordem que eu coloquei, certo? Se vocês alterarem a ordem, nem sempre eles vão ser proporcionais. Se a gente colocasse aqui o segmento 4 e o 2 embaixo, o 6 e o 3 embaixo, continuariam proporcionais. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 6, 12. Mas, se eu colocasse aqui, 2 quartos, voltando para essa ordem, e colocasse nesse outro, é a ordem desse aqui, 6 e 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24. Eles não são proporcionais. Então, em cada caso que for perguntado, a gente precisa realmente confirmar, utilizando a propriedade fundamental das proporções. Agora, vamos passar um pouco mais adiante. Eu tenho aqui um outro exemplo, que me dá 4 segmentos. O segmento A, o segmento B, o C e o D. Ele me deu o tamanho do A, o tamanho do B, mas não me deu o tamanho do C e me deu do D. Há algum problema nisso? Eu tenho como saber se eles são proporcionais? Tenho, porque eu posso calcular justamente a medida que está faltando para que eles sejam proporcionais. Eu não vou chegar aqui e escolher um valor e colocar. Não, eu vou calcular diretamente o número que torna isso aqui proporcional. Vamos responder esse agora. Se eu coloco aqui esse exemplo para vocês, eu tenho aqui a minha tabela, eu preciso preencher essa linha para que eles se tornem proporcionais. Eu preciso encontrar o valor de C para que esses segmentos sejam proporcionais. Colocando eles na ordem que aparecem, 3 sétimos igual a C, que é o valor que eu não tenho, sobre 21. Por propriedade fundamental, a gente faz. Procura calcular sempre o primeiro que tem a letra, torna-se mais simples. É obrigado? Não, é só uma forma de facilitar. 7 vezes C, a gente aprendeu quando estudou a equação do primeiro grau, que isso aqui dá 7C. 3 vezes 21, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 7C igual a 63. Ainda em equação do primeiro grau, porque a gente agora tem uma equação do primeiro grau, a gente aprende que o C deve ficar sozinho. Eu digo sempre aos meus alunos, o C é o antissocial. Ele não gosta de se misturar, então ele precisa ficar só. A gente precisa tirar esse 7 daqui. Ele vai passar para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele passa na propriedade inversa e vai passar dividindo. Então, nós temos C é igual a 63. O 7 passou dividindo, vai para baixo. 63 dividido por 7. Bem, a gente vai para a tabuada do 7. 7 vezes 1, 7 vezes 2. Ah, mas eu sei que 63 dividido por 7 dá 9. Então, para que esse segmento seja proporcional, esses quatro segmentos aqui, precisa ser o número 9 centímetros. A gente vai fazer esse outro exemplo, para vocês verem que é simples. Agora, eu não tenho o valor do A. Bem, está aqui, na ordem que apareceu. B, 6. C, 8. E D, 3. Por propriedade fundamental, a gente multiplica assim, procurando sempre fazer a da letra primeiro, 3 vezes A, 3A. 6 vezes 8, 48. Temos uma equação do primeiro grau. Novamente, passa o número para o outro lado, porque o A precisa ficar sozinho. Então, A é igual a 48 dividido por 3. Bem, 48 dividido por 3, eu não sei de cabeça, professora. Não tem problema, gente. Arma a conta. 4 dividido por 3, 1, porque o 3 cabe apenas uma vez dentro do 4. 4 menos 3, 1. Baixa o 8. 18 dividido por 3, 6, porque o 3 cabe 6 vezes aqui dentro. Então, 18 menos 18, 0. Nosso A precisa ser 16. Se você precisa achar algum valor que está faltando para que aqueles segmentos sejam realmente proporcionais, a gente calcula, fazendo a propriedade fundamental. Encontre a equação do primeiro grau e ache esse resultado muito fácil. Agora, eu quero falar para vocês só sobre feixe de retas. O que é um feixe de retas? Um feixe de retas é um conjunto de duas ou mais retas paralelas. Eu tenho aqui uma, duas, três retas paralelas. Esse é um feixe de retas. Eu poderia ter botado apenas duas. Continuaria sendo um feixe de retas. Eu poderia botar quatro, cinco. Continuaria sendo um feixe de retas. Porque um feixe de retas é esse conjunto com retas paralelas. Lembrem-se do que são paralelas, certo? Elas precisam estar no mesmo plano. E a distância entre elas será sempre a mesma. Não muda em parte nenhuma delas. Agora, se eu corto esse feixe com uma transversal. Esse meu feixe cortado por uma transversal me dá ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes? O que são ângulos correspondentes? São aqueles que correspondem. Se eu pego esse ângulo e empurro para cá, ele vai parar exatamente em cima desse. Se eu pego esse ângulo e empurro para cá, ele para exatamente em cima. Se eu pego esse de baixo e coloco em cima do primeiro, correspondentes. Agora, por que eu estou falando de feixes de retas? Estou falando de transversal. Porque se eu traço uma ou outra transversal, se eu tenho duas retas transversais, a gente vai começar a estudar teorema de Thales. E para aqueles que quiserem começar a entender o teorema de Thales, vocês ganham um tempinho até a minha próxima aula. Busquem e a gente tira dúvidas na próxima aula.